Olá pessoal, tudo bem? Eu estou mostrando esse vídeo que aconteceu um fato curioso aqui no aquário Eu tive um peixe molinésia, esse filhotinho aqui de cima que eu estou tentando focar E nasceu com o olho de cada cor Olha que engraçado, pessoal Ele tem um olho Um olho da esquerda dele É claro, né? Branco E de um lado é preto, não sei se vocês conseguiram ver Esse olho aqui é mais claro, né? Ele tem um entorno branco E o outro é preto E justamente é a mistura dos pais Eu tenho esses dois, né? O da esquerda é a fêmea que tem o olho totalmente preto O da direita é o macho, né? Que tem o entorno do olho branco Então eu achei interessante isso Ele nasceu meio a meio, né? Com o olho de cada cor Essa alteração genética acontece também com pessoas, né? Com gato, é comum E achei curioso que eu nunca tinha visto peixe com isso, né? Esse casal de molinésia tangerina Eles tiveram dois filhotinhos, né? Sobreviveram no aquário Um nasceu com os dois olhos da mesma cor E esse aqui que eu estou filmando Que eu estou focado ali Um olho preto e um branco Mas é isso aí É uma curiosidade aí Mais uma curiosidade para falar sobre os aquários Eu quis compartilhar com vocês Um fato curioso do aquarismo É isso aí, pessoal Um abraço a todos aí Tudo de bom Um abraço a todos aí 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 Um abraço a todos aí